E aí galera, beleza? Eu sou o Hugo do canal Cortes Podcast e já faz alguns anos que eu trabalho apenas no meio digital. E eu tô aqui pra te recomendar algo muito bom que vai facilitar a sua entrada nesse meio. Então acesse o segundo link na descrição e confira já que a oportunidade é muito boa. Vamos lá. Como é que vocês começaram? Como é que vocês chegaram? Quem eram vocês antes da internet? Você quer começar? Vocês sentiram, né, Tássio? Esse podcast vai render, hein? Vai render. Bom, eu abri uma agência de eventos quando eu tinha 21. Eu tava no segundo semestre da faculdade de publicidade. E eu descobri que eu queria empreender porque a minha motivação era que eu queria viajar quando eu quisesse. E aí eu pensei assim, poxa, mas se eu tiver um emprego, eu vou ter que esperar as férias pra eu poder viajar. Então eu vou empreender, juro, né? A juventude é ótima, você tem umas ideias, né? E eu jurava que eu ia ser aquela empresária, abrir minha empresa e sair já ficando milionária. Não foi assim. Ah, falou a pessoa que faturou 14 milhões de reais. Não, não. Não, não. Com eventos não foi bem assim. Porque eu fiquei uns seis anos mais ou menos bem no vermelho, assim. Muito nova, tentando empreender e tal, né? Meio que fazendo as coisas e aprendendo ao mesmo tempo, mas acho que normal. Não tinha tanto de curso online, né? Não, e gente, internet... Não tem dor, nada disso. Nem pensar. E aí eu fiquei por 12 anos com essa agência de eventos. Caraca! 12 anos. Ah, ela entende 100 anos, aparentemente. Não, acho que era de 15, né? Exato! Não, eu tô com 37. Tá jovem! Então, super jovem. E aí, eu... Só que aí o que aconteceu? Eu fiz, né? Construí essa agência. Só que, quando ela tinha uns sete anos, mais ou menos, eu fechei um negócio com uma multinacional. Era uma montadora de carros. E a gente começou a atender essa montadora no centro-oeste inteiro. E, assim, literalmente, eu tinha uma empresa no vermelho. E, de repente, eu assinei um contrato. Fiz um processo seletivo. A gente passou. E aí, eu passei a faturar milhões, né? Era um contrato de 3 milhões ao ano. Aí, você pensa assim, nossa, né? A vitória chegou pra essa empresa. Uhul! Uhul! Maravilhoso! Consegui vencer! E, realmente, era o que eu pensava. Porque, o que eu fiz? Comprei carro, comprei casa pra minha mãe. Entendi! Saí viajando montando. Já sabemos onde isso vai parar. Fiz um monte de viagens. Conheci metade da Europa. Quer dizer, quase a Europa toda. Os Estados Unidos. Enfim, saí viajando e realizando os sonhos. Porque, fim daquela família bem humilde, que não tinha dinheiro pra nada, né? E fiquei, os próximos anos, foram 5 anos com esse contrato e vivendo super bem. Foi, realmente, foi a primeira virada da minha vida, assim, financeiramente. Só que, eu não investi na minha própria empresa. Então, eu não desenvolvi processos. Enfim, gestão, os funcionários dependiam totalmente de mim. E eu tinha uma empresa de eventos que era reconhecida em Brasília. A gente tinha um nome, tinha alguns clientes. Só que, sério, se tivesse que escolher o copo do evento, tinha que me ligar. O que aconteceu? Eu casei, engravidei, né? E no dia do nascimento da Aurora, foi um parto normal. Ela nasceu às 2 da tarde. Às 4 da tarde, eu estava falando com o cliente no telefone. É doida? Tu, então, foi a... Parece a gente, porque a gente casou e, no dia seguinte, a gente já estava gravando podcast. Na Lua de Véu! Na Lua de Véu! Então, tranquila! Falei pro Breno, eu gravei com o Breno Perruxa e falei, você está participando da nossa Lua de Véu! Só que aquele dia foi um gatilho, assim, porque eu comecei a... Me caiu a ficha de que não estava indo bem. Cara, eu tinha dinheiro, a empresa estava saudável, tinha caixa, mas, assim, até onde eu poderia ir? Você não tinha qualidade de vida, na verdade. Nenhuma! E a Aurora muito novinha, juro, eu amamentava e saía pra montar evento. Porque evento é assim, você monta à noite, no final de semana, né? Nos horários, nada a ver. É, esse que é o problema dele. É o problema. Porque se começa às 2, você tem que passar a madrugada montando. Total. Então, meu, é complicado. E o... Trabalhar no digital também é muito trabalho, mas é a dinâmica mesmo que é diferente. E aí eu comecei a pensar, não, não é essa vida que eu quero. Passou um tempo, a Aurora já estava com um aninho e pouco. Eu, de repente, acordei de madrugada, assim, chamei meu marido, falei, acorda aí, tem uma coisa pra te falar. Aí ele falou, mais um evento, mais um evento? Eu tô atrasando pro evento. Meu marido engenheiro, sabe, todo nerd e tal. Eu falei assim, amor, eu não quero mais trabalhar com o evento. Eu não quero mais ficar nessa agência de eventos. Não é pra mim. E eu larguei, literalmente, falei, não quero mais. Eu sou uma pessoa bem decidida, assim, sabe? E aí eu saí da minha empresa, da minha própria empresa. Tá, tipo, eu me demito. Eu me demito, tchau pra todo mundo. Eu me demito, tchau pra todo mundo. Eu parei de fazer evento e fiquei em casa. E como a Aurora estava muito pequena, eu estava muito envolvida nas coisas de criança, eu resolvi fazer artesanato. Entendi. E foi tia última casa, né? O nível da lágrima, o nível da lágrima, o nível da lágrima, o nível da lágrima. É. 15 reais aqui. Eu imagino que ela dá uma conta nas caixinhas, sei lá que que era. Era isso, era tipo isso. Aí, eu comecei a procurar como que eu ia vender o meu artesanato. Olha que louco. Daí eu vi que tinha, né, sites que você colocava lá, os seus artesanatos. Já tinha, L7. Lá, uma empresa pra vender arte na praia. Com as miçangas. Enfim. E aí, eu caí no marketing digital. Começou a aparecer num monte de coisa pra mim de marketing digital. até que eu vi que existia o tal do lançamento e que dava pra você lançar. Porque na época, eu não tinha nada pra ensinar, né? Não era pra ser um especialista. Mas eu entendi que eu poderia lançar pessoas. E aí, me caiu uma ficha. Eu falei, putz, eu posso fazer isso daqui. Isso é legal. E isso parece com um evento. Porque na minha cabeça, conectou muito. O que é um evento? Um evento online, né? Exatamente. O que eu fazia? Um monte de coisa. Eu fazia um feirão. Tinha um checklist lá de 800 tarefas, 100 fornecedores, um monte de coisa. Tinha que funcionar certinho pra chegar no momento do evento. E aquilo ali tinha que dar certo. O lançamento é isso, né? Você faz um monte de coisa, um checklist. E tem que dar certo na hora da abertura do carrinho. Falei, cara, isso faz sentido pra mim. Só que aí, na época, eu pensei que eu queria ter uma agência de lançamentos. Porque eu queria ter mais de um especialista. E aí foi aonde a agência V nasceu. Ai, que fofo, gente. Cara, que legal. E só uma dúvida. E o seu marido, quando você se demitiu, foi tudo bem? Foi tudo bem pra ele? Ou ele você tá ficando louca? Gente, o Andrei levou, assim, 100%. Ele é um outro Buda. Não, o Andrei é um Buda. O meu marido, ele... Duas coisas. Ele é um gentleman e um Buda. Ele é muito fofo. Te amo, amor. Ai, que fofinho. Mas ele é mesmo. E ele simplesmente falou, beleza. O Andrei é muito assim. Ele sempre me apoia em qualquer coisa que eu fizesse. Boa. Ele deu uma sofrida no começo, viu? Quando eu comecei no digital. Porque você entra naquela loucura, né? Que você quer aprender tudo. Que você quer assistir todas as lives de todo mundo. Que você quer... Você mergulha num universo paralelo, assim. E ele ficava assim, tipo... Meu Deus, será que ela ficou... E pra quem não está no meio, é meio complicado. Foi difícil pra ele. Eu acho. Mas, cara, sabe o que isso é muito legal? Porque você ficou 12 anos num negócio e largou. E as pessoas falam assim... Imagina, já trabalho há três anos nisso. Eu vou jogar tudo pela janela? Estou abrindo mão na minha carreira. Gente, ela ficou 12 anos num negócio. Hoje ela tem um repertório que as pessoas do digital precisam de não entender o que é empresa, né? Você vai lá, abre o seu... Faz um lançamento, ganha tanto e compra um carro. Ao invés de investir na empresa. Eu já sofri isso antes, né? Já passou por processo. Já passou por tudo que a galera não passou. É que naquela época lá, como você aprende, era a escola da vida, né? Era a escola da vida. Não tinha esse monte de gente dando... Não tinha informação. É, não tinha informação, né? Que hoje você consegue ver histórias de vida, assim, que falam... Pô, eu não posso errar nisso aqui. Eu não posso errar naquilo. Então, já tem pessoas que já erraram e fica muito mais fácil agora o processo. Fica, mas tem gente que complica, né? Fala, nossa, tem tanta informação que eu não sei nem pra onde eu vou. Não, isso é total. Ah, sim. É o que mais tem, né? Ah, e a Ellen fez 14 milhões. Vamos nem tentar, porque... É, mas... Não, sabe o que é pior? Nossa, fiz um lançamento e eu faturei 40 mil reais. Eu tenho um salário de dois, eu ganhei 40, mas a Ellen... Não fez o 67 milhão. Não fez o 67, está errado. Estou aqui revoltado. E ainda, às vezes, ainda você fala assim pra pessoa, tá, mas quando que você começou? Ah, comecei mês passado. Eu falei, cara, as pessoas estão há três anos pra chegar num faturamento de um milhão. Você, mês passado, fez 40 e ainda você tá reclamando, tipo... As pessoas têm que estar... Eu gosto de mostrar muito a linha de desenvolvimento de qualquer carreira. Então, se eu tivesse... Por exemplo, se eu quisesse ser funcionário público, eu ia ter que estudar alguns anos pra passar no primeiro concurso e ir lá dentro me desenvolver, se eu quisesse fazer uma carreira dentro de uma empresa, uma multinacional, quantos anos eu ia demorar pra sair de estagiário, pra chegar ao diretor da minha área, sei lá. Então, gente, não é porque é o digital que você vai ficar milionário em três meses, né? Não tem jeito. Mas muita gente vende isso, isso é que é o problema. Porque as pessoas, elas chegam... A gente já fez consultoria com umas pessoas muito estranhas, né? Mas a pessoa chega e falava assim... Então, eu decidi que eu quero ganhar um milhão. Falei, legal. Então faz o seguinte, escreve um livro pra eu poder vender, porque aí eu consigo fazer um milhão. Eu falei, tá, se eu vou ter que pesquisar, eu vou ter que escrever, aí eu vou dar pra você vender pra você ganhar um milhão, tipo... O pior é que isso é uma história verídica. A conta não está fechando e o pior é que foi vender. É verídico. Então as pessoas, elas têm esse raciocínio, eu quero ganhar dinheiro, tipo...